Fala galera, senhor genérico aqui, hoje eu vou estar jogando Estrela Solitária, que vai durar dois dias e provavelmente depois vai vir o robô chacão. Estrela Solitária, imagina com as estrelas que é só tu, contra nove pessoas, e tem um timer ali de que local você tá, tipo qual pontuação, e no outro tem o número de estrelas que tu capturou. Resumindo é isso, tá, tem um Stu, eu não vou pra cima dele porque, Stu é um Brawler, mais ou menos, ativando o acessório pra mim ter coragem. Não, matei, matei com o meu, eu tô em primeiro só porque eu matei ele com o meu acessório, tipo, já que ele tinha me matado, ele ficou com três estrelas, basicamente, se ninguém matar ninguém até a partida acabar, eu, esquece o que eu disse. Atire em mim, mãe! Atire em mim agora! Atire em mim agora que eu quero ver se eu atirei muito mal! Morreu! Se matou! Se matou! Se matou, mãe! Me matando, se matou! Pera, mas não me matou com um tiro? Acho que sim. Ela me deu um de longe aquela hora, eu não me matei. Um dos dois, sei que eu estou em primeiro. Tá, tem que tomar cuidado. Todo mundo quer minha cabeça. Morre! Do boi é bi! Ui, Akashai! Meu Deus! Tá bom, tem um sand ali. Problemas! Sandy! Sandy! Definitivamente o Sandy! Também tem aquela Bia! Os tuus quer me matar! Mano, tem que ser um estuco que eu matei no início, eu fico forte, eu acho. Eu vou morrer, eu vou muito morrer, se eu não morrer, eu morro fiquei vivo. Eu morro fiquei vivo! Eu morri! Oito estrelas! E eu tô em segundo, então quem vai primeiro tem? Dez? Moita! E pipe! Sei lá, essa é a minha estratégia, entendeu? Daí eu acho um... Idiotas com pouca vida, eu vou namorrer. Ah, droga. Mano, tu não tem noção do quanto laga quando eu bato no estuco. Tipo, não aparece símbolo do Wi-Fi, mas tipo, laga um pouco. Morre! Morre estuco que eu fico em segundo, eu acho. Morre que eu fico em segundo. Eu fiquei em quinto porque o Rico matou o estuco, mas agora o Rico vai morrer pra mim. E eu vou ficar em terceiro. Eu sou muito bom. Eu ganhei troféu. Acho que eu ganhei um seis, mas tá de boa. Espera, eu fiz posto de derrota? Ah, eu não sei totalização opcional. Tá, bora mais uma. Tá, é... Eu só vou jogar mais uma, porque eu tô tentando gravar isso há muito tempo. Tipo, eu acho que eu já fiz umas cinco... Três gravação. Provavelmente umas cinco, eu vou ver isso depois. E tipo, toda vez que eu tentava jogar três, aconteceu alguma coisa na terceira partida. Então, por isso que eu vou fazer só duas. E também pro vídeo não ficar muito longo, porque eu não gosto de fazer vídeo muito longo por algum motivo. Porque você é um vagabundo. Até no YouTube que é uma das profissões fáceis. Se tu quiser fazer um vídeo ruim, é fácil. Tipo os meus. E se tu quiser fazer um vídeo bom, estilo... Algum PewDiePie. Sei lá. PewDiePie é um... Atira em mim. Atira em mim que tu se mata. Mas tu atirou mesmo? Mal daí... Mano, o ataque da Bia, mal dá dano. Tipo, o ataque normal dela. Sério? Mano, eu tô com duas estrelas. E eu tô em quarto lugar. Então tem muita gente que não matou ninguém. Esquece o que eu falei. Muita gente matou muita gente. Ah, morreu. Morreu. Morreu, sua trouxinha. Morreu. Não morreu, ficou de mim. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Tem muita gente que tá querendo minha cabeça. O Spike matou. O Spike matou a Bia que eu ia querer matar. Ele é o melhor... Pior Spike. Tá bom. Tem um linho ali. Eu vou tentar matar ele. Provavelmente eu irei morrer. Tentando fazer essa grandíssima proeza de tentar matar um linho. Tira em mim que tu morre. Tira em mim que tu morre. Eu acho. Não sei quanto eu te dar o teu... O... O teu shuriken. Teus ovos. De... De... Galinha. De papo. Sei lá. A gente mesmo. Ela vai morrer pro veneno do corvo quando ela bater no chão. Morreu. Não. Não. Uh. O filho da mãe, véi. Agora eu tô sem acessório ainda. O cara ia morrer pra mim, véi. Eita, eu tô comendo dois ainda. Imagina o cara que tava tipo em nona. Ficou barra. Ninguém fez mais estrela que eu. Corvo, chega mais. Pô, nem pra sair. Eu tô uma flechinha, pô. Nem pra sair. Eu tô uma flechinha. O cara aí é sacanado. Eu vou ficar em décima. Pera, eu perdi seis. Seis. Voltamos. Para lá e estaca zero. Basicamente falando. É, voltamos pra estaca zero. O melhor que tudo. O vídeo vai acabar comigo fazendo isso. Eu ganhei seis trofão. Perdi seis trofão, né? Eu nem sei. Falei que eu tenho que ver isso no histórico. Porque eu tenho uma péssima memória. Seis. É. Eu ganhei o que eu perdi. O que vale a intenção. Amanhã vai ter vídeo novo, provavelmente. Eu não sei. Eu acho que eu vou fazer um vídeo de Brawl Stars. Falou, galera do YouTube. Meu Deus.